Bem galera, beleza? A Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror e hoje galera, estamos aqui jogando o Lamento da Floresta. Esse daqui é um jogo de terror inspirado em uma lenda urbana da Costa Rica chamada A Chorona. Sim minha gente, hoje vamos conhecer a lenda assustadora da Chorona. E tudo começa na Costa Rica em 1826 e estávamos lá prestes aqui a dar um pulinho no lago e beleza, vamos aqui explorar porque estamos na floresta. Esse daqui é um jogo temático de terror, aonde estamos na época antiga, sabe? Nos filmes antigos, eu ainda consigo escutar o lamento dela durante as noites quietas. Ok, beleza, então assim, eu acho que eu estou entendendo. Ei você, olá amigão, tudo bem? Rapaz, ele pulou na minha cara. Oi, o que você está fazendo aqui por sua conta própria, garoto? Você está perdido, alguma coisa? Não, eu estou indo para casa, eu estou voltando para encontrar a mamãe. Você mora do outro lado do rio? Olha, isso eu tenho uma péssima notícia para você, viu? Teve um desmoronamento e o caminho principal está bloqueado. Ih rapaz, e agora moço, o que eu faço? Mas ó, vem aqui na minha casa, você consegue se secar um pouquinho e quando eu voltar, eu posso mostrar o caminho para você. Ah, porque está chovendo, verdade gente, está aqui molhando. E aí ele? Bom garoto, olha, eu vou continuar aqui e por favor, não atravesse a ponte, beleza? Não é nada seguro do outro lado. Ué, o homem foi embora? Beleza, rapaz, ele devia estar bem com pressa, mas ok, essa daqui é a casa do homem e nós temos aqui outra placa. Não fique encarando ela por muito tempo, não fique muito perto e não vire as costas para ela. Espera, ela quem? Vira as costas para o quê? Para o homem? O homem foi... O barulho foi esse? Ok, tem um barulho estranho. Mas bom, o cara falou, não atravessa o rio. Galera, é claro que eu vou atravessar o rio, eu preciso ver o que aconteceu. Ele falou que teve um desmoronamento, ele falou que, né, é mais sorte. E rapaz, realmente tem um buraquinho ali na ponte. Bom, tem outra plaquinha aqui. É, tudo começou aqui e deve terminar aqui. Ok, tá aí, isso está começando a ficar um pouquinho estranho, viu? Mas bom, eu vou continuar, né galera? Eu sou um garoto, o que eu vou escutar? Um homem velho no meio da floresta. E bom, o que é essa placa aqui? É, eles falam que ela foi torturada pelo remorso. Ok, tá, tem outra placa aqui embaixo. É, eles falam que ela afogou ele. Hã? Tá, ah, esse é o desmoronamento. Beleza, então o cara tinha falado a verdade, né? Porque eu já pensei que o cara estava mentindo para a gente. Mas ó, a gente tem aqui o outro caminhozinho aqui pela lateral. Pensei que tinha chorado alguma coisa. Eu escutei! Ai, a mulher chorando, galera! Meu Deus! Mulher! Tá tudo bem, mulher! Vai ficar tudo bem, eu vou ler essa placa, tá? O que a gente tem? É, até hoje ela chora pela sua criança perdida. Mulher! Tá tudo bem? Eu tô um pouquinho arrepiado, gente. Alô? Ai, meu Deus, o cara tinha falado para eu não ir sozinho. É ela? É uma mulher gigante? Moça! É... Com licença! É, você... Você achou... Minha criança? Ah, não, galera! Eu tô arrepiado, não! Sai daqui, chorona! Sai daqui, chorona! Você... Você é a minha... É a minha criança? Não! Eu não sou! Não sou eu! Pera... É... Aonde está a minha criança? Eu não sei. Está um pouco mais longe. Eu não sei. Ai, meu Deus, ela tá vindo pra perto. Você parece igualzinho ele ou ela. Eu não sei. Venha pra mim, minha criança. Pera, fica pra trás. Ela tá andando, galera. Ó, eu dou um passo, ela dá um passo. Para, para. Mulher. Mulher. Fica pra trás. Meu Deus. Para de vir pra cima de mim, mulher! Eu não quero virar pra trás, galera. Mas eu sei que eu preciso ir embora. Pera, eu não posso ir embora? Eu esperei tanto tempo para te encontrar, você, criança. Porque eu não tô te escutando direito, mulher. Por favor, só me mata. Mas agora que você voltou pra mim, eu... Eu não consegui escutar. E agora a gente pode ficar junto? Não! Esse não é o fim. Ai, eu morri, galera. Pera, será que tem como eu escapar dela? Pera, o quê? Como assim? Eu... Eu tava tentando fazer o jogo de novo, galera. Eu pensei que o jogo tinha reiniciado, mas não. O cara tinha falado assim, você precisa ir embora agora. A gente precisa sair agora. E de repente a mulher apareceu. Minha gente, eu nem tava preparado pra gravar. Eu tava preparado pra reiniciar o jogo e voltar só do outro lado. Mas vambora, galera. Eu preciso encontrar a mulher de novo. Porque assim, o jogo não reiniciou. O jogo continuou. Mas aí que tá. Será que ela vai falar coisas diferentes pra gente? Será que eu vou conseguir dessa vez escapar dela? Tá, a gente tá escutando o choro da mulher. Mulher, chorona! Eu tô chegando, chorona! Pera aí, ela fala, né? Não é pra encarar ela por muito tempo, mas não é pra virar as costas. Então será que eu tenho que olhar ela meio que... Eu lembro de você. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Você é a minha criança? Não, não sou eu, não! Não sou eu, não! Sai pra lá! Onde está minha criança? Está lá fora! Lá longe! Ela... Você tem certeza? Sim, sim! Não tá aqui, não! Criança tá lá longe! Tudo bem! Ok! Não! Não! Eu confio em você! Beleza! Why? Ok! Tudo bem! Não é ela! Não está aqui! Ah, não! Não! Ah! Ah, minha criança! Minha criança! Minha criança! Ah! Galera, o que que tá acontecendo? Beleza! Vamos de novo! Será que o cara vai falar outra coisa? Será que o cara vai estar lá, galera? Agora eu tô ficando com medo desse jogo, viu? Ah, não! 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 Cara, não! É... É... Enfrente a chuva! Ou enfrente o solo! É... Volte os seus caminhos! Vamos sair deste local mortal! Meu Deus! Ele está morto! Galera! Galera, galera, galera! Eu não estava preparado pra... Ai, não! Não tô gostando! Não tô gostando! Não, 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 não! Galera, eu tava pensando que esse jogo aqui ia ser um jogo normal, quietinho! É tranquilo! Mas, galera, esse jogo tá mexendo comigo, ok? Vambora! Tá, ele falou... Volte os seus passos, tá? A gente só conversou com ela! Ou... Ou será que eu preciso ficar lá na casa? Eu vou falar com ela e eu vou tentar voltar com ela pra ponte! Ou sei lá, tentar fugir dela! Vamos lá. Olá, mulher, tudo bem? Tô aqui de volta. Oi! Quanto tempo? Você está de volta. Eu não sou sua criança. Aonde está minha criança? Eu não sei. Precisa que ela venha comigo. Você parece muito como ele? Ok. Venha pra mim, minha criança. Ok. Ok. Mas eu não sei como que eu consigo andar. Ah, ó. Quietinho, talvez? Ó. Dando só uns passinhos, galera. Ela não vem, ó. Só no passinho. Vai no passinho. Vai no passinho que ela não vem. Vai no passinho que ela não vem. Eu posso olhar pra trás? Mas não tem. Tem mais caminho? Não tem mais caminho, galera. Ó lá. Ah, não. Tem, 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 tem. É a curvinha. Eu esqueci da curvinha. Ok. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. No passinho de Siri. Passinho de Siri. Ok. Passinho de Siri. Passinho de Siri. Eu estou vendo nos seus olhos. Você é a minha criança. Ah, não. Não, não tem como fugir. Não. Mulher, deixa eu escapar. Morte. Não é o meu fim. Pera, 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 pera. Galera, eu não sei o que a gente precisa fazer. Como que eu vou escapar da chorona? Tá, ó. Não fique encarando ela por muito tempo. Não chegue muito perto. Ah, será que eu encarei ela? Eu acho que foi isso. Por isso que ela falou do meu olho, né? Ela falou, ó, você parece... Os seus olhos parecem igual a minha criança. Foi porque eu olhei muito pra ela. O barulho foi esse? Galera, eu vi. Eu vi. Eu vi. Uma cara no lago. Uma cara aqui na água. Eu tenho que pular? Será? Ou eu continuo? Galera, eu vou tentar. O que acontece? Ah! É isso que eu estou procurando. Pera. Ok, a terceira vela foi feita para sua... É... Ok. Beleza. Pera, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Galera, será que eu quebrei o ciclo? Porque dessa vez ela não me matou. Eu pulei. Eu dei uma voltinha ali no lago. Ô, chorona! Eu tô aqui de volta, chorona! Vem pra cá, chorona! Minha criança, eu não sou a sua criança, mulher. A gente já conversou aqui várias vezes. Você pode ser a minha criança? Pera, isso daqui é novo. Não, não, não. Eu não posso ser. Eu já tenho uma mamãe. Minha mamãe gosta muito de mim. Eu imploro. Me desculpa, mulher. Me desculpa, mas não dá. É, venha para mim, minha criança. Fique longe! Beleza. Beleza, deixa eu vir para trás. Ok, eu não tô olhando para a cara dela. Ai, meu Deus, mas eu preciso me distanciar. Eu preciso me distanciar. Galera, ela tá muito perto. Ela tá boa! Mulher, não, 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 não. Sai, sai. Ok. Galera, esse jogo aqui é muito doido. Esse jogo aqui é muito doido, galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Pera, ela bloqueou dessa vez. Ela não deixa agora eu cair. Homem? Moço, eu vi você ali. Você tava ali no chão, moço. Na manhã, eu trabalho no campo. Durante a tarde, eu trabalho com o gado. Na... Ao pôr do sol, eu pego todos os vegetais. E à meia-noite, eu preparo para fazer tudo de novo. Tudo bem? É... Ok? Ele tá repetindo. Olá, moço. À meia-noite. Tá de noite, galera. Tá de noite. É... Eu acho que eu vou voltar para casa ou eu converso com a mulher. Eu não sei, galera. É meia-noite. Ele tinha falado, não fica de noite na floresta. Mas, assim, eu vou explorar, né, galera? É... Nem a morte é uma escapatória. Não! 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 Para! 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 A mulher não tá aqui mais. Ou ela tá? Não, é outra coisa. Tem uma placa aqui. O que que é isso? O que que é isso? É... Não desista. Ok? Eu não vou desistir! Sai daqui, mulher! Sai daqui! Você quer insistir em me rejeitar? É... Eu estou com medo! Eu tô com medo, mulher! Ahn... Do que você está com medo? De você? Não sei se eu deveria ter falado isso. Ahn... Pera! Por que que você tem medo de mim? Tudo que eu quero é... É... É te matar! Você me machucou! Ai, meu Deus! É... Eu... Eu não... Eu não queria! Eu tinha que... Eu... Eu não queria fazer isso! Eu sempre quis amar! Ser amada! Mas... Eles... Me deixaram embora! Você poderia ter ficado do meu lado! Não! Não! E a gente poderia ter sido... Felizes, minha criança! Mas eu não sou a sua criança! Moça! Essa é a sua última chance! Venha para mim, criança! Não sei, galera! Eu vou para trás! Eu vou para trás! Eu vou para trás! Mulher! Eu posso... Venha para mim, por favor! Eu quero... Eu quero passar pelo lado! Eu quero passar pelo lado! Não dá! Eu posso me esconder na floresta, talvez? Desculpa, moça! Desculpa, moça! Mas assim... Você é meio assustadora! Eu não sei a sua... Ai, não! 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 Então... Você fez a sua escolha! Não! Ela vai pular! Você me machucou, criança! Why? Why? Pera! Volte para onde tudo começou! Eu só queria... A sua companhia! Tão... Tão sozinha! Desculpa, moça! Desculpa! Mas não é minha culpa! Eu não sei! Ok! Depois disso, eu corri! Eu corri até que eu não conseguia mais sentir o meu pé e dor no meu peito! Eu não conseguia suportar mais o pensamento de encontrar com ela de novo! Então, eu movi a minha visão, tentando o melhor para não cair! Mas antes disso, eu estava mais dentro da floresta, completamente sozinho! Eu estava sozinho e olhando por todos os monstros da floresta! Mais criaturas! Que criatura? Quando você está mais velho, eu vou te contar sobre isso! Mas agora está ficando tarde! Apenas lembre de não andar sozinho na floresta! Tem coisas piores do que aparições por aí! Ok! Mas bom, galera! Eu vou estando esse vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham curtido! Da lenda da chorona! Deixa muito like aí embaixo! E a gente se vê no próximo vídeo, galera! Falou! Bate aqui! Tchau! Fui!